O Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, iniciaram a regulamentação da Lei dos Caminhoneiros. A lei, sancionada nesta segunda-feira, começa a valer no dia 17 de abril. Entre as novas regras estão a isenção do pagamento de pedágio sobre o eixo suspenso de caminhões que circulam vazios, o aumento das tolerâncias máximas nas pesagens de veículos de transporte de cargas e passageiros e a conversão das penas de multa por excesso de peso em penas de advertência.